Salve, salve, amigos da democracia, pelo Brasil e pelo mundo, sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre as principais cidades onde está tendo eleição, para o segundo turno. Vou pedir para que você sente o dedo no like, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, mande o seu amigo, chama a titia, chama o cachorro para assistir também. Vamos todos juntos. Mapa do segundo turno, as 18 capitais que vão eleger novos prefeitos no domingo. Eleitores de 57 municípios voltaram às urnas este domingo para definir quem será o prefeito pelos próximos quatro anos. Dessas cidades, 18 são capitais. Só tem 57 eleições agora no segundo turno? 57? Eu acho que é muito pouco, né? Já achei que era mais. Dessas cidades, 18 são capitais. Outras sete capitais já tiveram a definição das eleições no primeiro turno, no realizado dia 15 de novembro. Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Fernopes, Natal, Salvador e Palmas. Nas capitais em que a eleição ainda está em aberto, poucos são os casos em que a polarização entre a esquerda e a direita persistiu na disputa municipal. Dois são os exemplos mais evidentes. Fortaleza em que Sarto, do PDT, apoiado pela família Gomes, disputa com o capitão Wagner. Candidato bolsonarista. E vitória em que delegado Pasolini concorre com o João Coser, do PT. Bom, então é assim. Até você, Gazeta do Povo. Gazeta do Povo é aquele jornal de direita, não é? Eu costumo confundir. Eu acho que Gazeta do Povo é o que tem até o Alexandre Garcia de colunista. Porque veja, não mencionou Rio de Janeiro e São Paulo, não é uma disputa entre a esquerda e a direita. Eles querem que seja, eles querem que a esquerda seja extrema esquerda para ela rivalizar com a extrema direita de Bolsonaro. Gente, a esquerda como extrema esquerda é como se fosse, sei lá, um tijolo. E o Bolsonaro, o bolsonarismo como extrema direita é o prédio pronto, sabe? Não faz nem sentido isso. É uma necessidade de rivalizar. Talvez esse site seja de esquerda e eu estou viajando aqui, mas eu acho que é uma necessidade estranha de criar uma posição de que é o PT ou o PDT. Não existe extrema esquerda no Brasil. Acabou, não existe isso. O presidente aí, Bolsonaro, apoia ainda Marcelo Crivella, do Republicanos no Rio de Janeiro e Tião Bocalon em Rio Branco. Já o PT, do ex-presidente Lula, também disputa a prefeitura. E uma necessidade de falar que o PT é do ex-presidente. Não, o PT é do PT. O Lula que é do PT, né? Também disputa a prefeitura em Recife com Marília Arraes, que concorre contra João Campos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tem o mapa aqui. Capitais com segundo turno. Veja quais capitais terão segundo turno e as eleições. Tá aqui, ó. As áreas em que estão em verde claro são as áreas onde o pleito já foi decidido, né? E nas áreas verdinhas é onde haverá segundo turno. Mas é claro, eles estão pintando o estado inteiro quando há segundo turno apenas na cidade. Então, segundo esse mapa aqui, há segundo turno em Boa Vista, Manaus, Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, Goiânia, São Paulo, Porto Alegre, São Luís, Teresina, Fortaleza, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Vitória no Espírito Santo. Lembrando aí que temos candidaturas importantes. Vamos falar aqui delas? Começando por essa disputa aqui. Em São Paulo, com Bruno Covas, contra Bolos, o PSOL. Aí, disputa importantíssima. Lembrando aí que o Brasil olha atentamente para essa disputa. A gente volta depois das eleições, das apurações para falar disso. Então, volte ao canal. Porto Alegre tem Manuela Dávila com Sebastião Mello, aqui no Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, Eduardo Paes e Crivella, é centrão contra Bolsonaro. Aqui não é PT, não é esquerda, mas é o centrão aí. Espero que pelo menos fique o centrão, menos mal. Vamos caçar por partido? E aí a gente vai falando. Aqui é MDB e Solidariedade, Podemos e Avante, MDB e PSDB, PSDB e PP, Podemos e MDB, MDB e PSDB, PSDB e PSOL, já falei. Aí temos aqui Podemos e Republicanos, MDB e PSDB, PDT. Aí lá aqui é Fortaleza-Ceará, do Ciro Gomes. Está aqui o Ceará de Ciro Gomes. Ciro Gomes, esse que é motivo de polêmica o tempo todo. Estamos falando sempre de Ciro Gomes, os seus métodos polêmicos de fazer política. Polêmicos controversos e revoltantes, muitas vezes. E tem o Sarto, do PDT, contra o Capitão Wagner. João Pessoa, PP e MDB. PSDB e PT, aqui. Recife, com Marília Reis. Em Recife temos Marília Reis e João Pessoa, do PSDB. João Campos, do PSDB e Marília Reis. Alfredo Gasper, MDB, PSDB, PDT, aqui em Aracaju. Edivaldo, PDT, contra a delegada Daniela do Cidadania. E Vitória, temos o delegado Pasolino e Republicanos, quanto João Coser, do PT, em Espírito Santo. Está aí, ó. Cidades onde há disputa entre a esquerda e a direita. Vitória, Aracaju, Recife. O que mais? O Ceará, da Fortaleza do Ciro Gomes. Do povo lá do Ceará. O Boulos, Guilherme Boulos, pessoal. E Manuela Dávila, em Porto Alegre, contra o Sebastião Melos. É isso aí que nós temos. Desculpem aí qualquer falha. Muito obrigado, a gente se vê. Não volta para a contagem aqui no canal. Acompanhamento dos resultados das eleições, mais tarde no canal. Um abraço. Fui! Fui!